A transmissão das sessões da Câmara Municipal pela internet e pela rádio Pomerana foram suspensas pelo presidente da Câmara Municipal durante o período eleitoral. Isto porque em atendimento ao princípio da igualdade, porque vários vereadores que estão hoje com mandato têm a tribuna da Câmara para se manifestarem e não podem se manifestar sobre assuntos de natureza político-partidária. Isto em atendimento a este princípio da igualdade, porque aqueles candidatos que não detêm mandato não têm a mesma oportunidade e o mesmo veículo. Então a decisão do presidente foi de suspender neste período de 1º de agosto a 2 de outubro próximo, suspender essas transmissões pela internet e posteriormente, a partir de 2 de outubro, depois das eleições, as transmissões continuarão normalmente como foram feitas até agora.